Seria eu, e você nunca soube em parceria Sem mil por quem quiser eu aposto Ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Fala mais o meu nome, não me relevante Por favor não pergunte por mim Se você tem sol e se eu tiver de novo Vira a cara, eu fico que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô parado mal de você e eu E você nunca soube em parceria Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô parado mal de você e eu E você nunca soube em parceria Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Ela não vale o real, mas eu adoro